No primeiro tempo, a Caldense pouco fez em campo, tanto que o ex-jogador do Corinthians, agora no Atlético, fez um gol de falta. Não foi uma cobrança perfeita, mas o suficiente para tirar neguete da jogada. O time do Atlético era alternativo, mesmo assim, a veterana não ameaçava muito. No segundo tempo, foi diferente. A estrela dos seus atacantes também ajudou. Numa bola cruzada na área, Luiz Eduardo subiu mais que a zaga e fez o primeiro gol. O jogo ficou lá e cá. Mais interessante. Neguete fez uma defesa difícil após uma cabeçada quase na pequena área. Seis minutos depois, aos 31 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque, Cristiano saiu do campo de defesa, foi avançando sem marcação e quando clareou, bateu sem hesitar. Um tiro seco na gaveta, sem chance para o goleiro Wilson. No finalzinho, um susto ainda com o Iago, que quase fez um gol. No final do jogo, 2x1 para a Caldense. Mesmo com a vitória, não foi suficiente para o time ficar entre os quatro melhores do campeonato. Nós sabíamos que era tudo ou nada. Tentamos honrar uma camisa da Caldense, mas não dependíamos só da gente. Mas é levantar a cabeça. Eu acho que, no entorno do campeonato, não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. A gente pecamos em alguns jogos em casa, mas bola para frente. Agradecer a Deus pelo campeonato. A equipe toda está de parabéns. É igual disso, arruma a camisa da Caldense e deixamos a Caldense mais próxima dos melhores do campeonato. Cristiano foi o autor do golaço. Ele ficou feliz pelo gol, pela vitória e, por outro lado, triste pela Caldense não ter conseguido a sua classificação. Pois é, muita felicidade. Tem um ano que eu venho sofrendo com a lesão. No começo do ano, agora na pré-temporada, eu voltei a torcer o tornozelo. Tive mais uma lesão que me atrapalhou e, graças a Deus, pude ajudar com essa vitória e com esse gol muito bonito.